Então, como eu dizia, pessoas habilidosas, com disposição, que acreditam na empresa e na sua competência profissional, possuem características mais cobiçadas pelas organizações. E a gente começa a pensar, então, que antigamente, para que eu pudesse contratar alguém, simplesmente eu analisaria o currículo. E se eu gostasse da pessoa, realmente seria aquela pessoa que estaria entrando aí na equipe da empresa. E hoje, a empresa, nesse período de experimentar o colaborador, então, ela começa a analisar se esse colaborador é um colaborador hábil, se ele tem disposição de aprender, de ensinar, de paciência. Pessoas que acreditam na empresa, que sabem que a empresa é capaz de chegar lá no final do seu objetivo e mostram as suas competências profissionais. Por quê? Porque tem gente que sabe, mas tem medo de mostrar. Às vezes, tem medo de perder a vaga para alguém e acaba, então, segurando aquilo que tem de melhor. São essas pessoas que as empresas estão lembram de olho gordo. Somos lembrados. Somos julgados consideravelmente por nossas ações. Por isso, o cuidado com elas é muito importante. Então, vamos lá, gente. Quando nós falamos que nós somos lembrados, eu pergunto para vocês. Quando as pessoas lembram de vocês, qual é a característica que elas impõem? De que forma que elas lembram de vocês? O que fala que nós somos julgados pelas nossas ações? E quando nós falamos sobre falar de ponto positivo nosso em uma entrevista, nós conseguimos falar muito bem, mas na hora que é para falar dos nossos pontos negativos, nós não conseguimos, porque é difícil falar sobre algo ruim de nós. Mas se eu tiver que perguntar sobre o ponto negativo de alguém que convive com vocês, independente de ser amigo ou vizinho, é exatamente isso. Por isso, família também, né? Nós somos julgados pelas nossas ações. Então, tudo aquilo que nós tivermos de ações positivas ou negativas, principalmente negativas, gente, é o momento oportuno para que as pessoas nos julguem. Então, cuidado com as nossas ações, cuidado com aquilo que nós falamos, cuidado com aquilo que nós fazemos, cuidado com aquilo que nós destacamos, apontamos o dedo. Porque, certamente, são essas ações que nós temos que lá na frente poderá ser julgado pelas pessoas. Em alguns casos, você será lembrado pelo seu ponto negativo. Falo assim em alguns casos, mas assim, no meu ponto de vista, as pessoas, elas lembram mais do lado negativo das outras do que o lado positivo. Por isso, é importante evitá-lo ao máximo, se tratando de um ambiente organizacional. Quando nós falamos de ser julgados dentro da nossa casa, nós temos o direito de julgar sangue nosso e ser julgado pelos nossos sangues. Até porque nós temos ali um lado intimista da convivência diária. Mas eu tenho que tomar muito cuidado em ser lembrado dentro da empresa por um ponto negativo. Como, por exemplo, Ah, eu sei que ela trabalha em tal setor, mas ela é super antissocial. Olha que lado negativo. Ah, eu sei quem é ele, mas ele passa na rua e muda de calçada. Olha o outro lado negativo. Ah, aqui ele trabalha em tal área, mas ele acha que ele é chefe. Olha o outro lado negativo. Então, se tiver que colocar... Infelizmente, o ser humano é assim. Se tiver uma dinâmica e pedir para vocês lembrarem os pontos positivos de um colaborador e os pontos negativos, sem colocar nome, às vezes pode ser até na maldade. A pessoa nem tem tanto ponto negativo. Mas, com certeza, vai sobressair o lado negativo desse colaborador. Então, o foco nesse slide é realmente você tomar cuidado com as suas ações dentro de uma organização para que você não seja lembrado pelo lado oposto dentro da sua equipe. Evite no trabalho. Como falamos anteriormente, o cuidado com nossas ações é imprescindível. Gente, eu não estou falando que vocês precisam entrar muda e sair calado. Nós precisamos conviver com as pessoas, nós precisamos comunicar com as pessoas, mas nós temos que tomar cuidado da forma que nós agimos com as pessoas, com o material, com o físico, dentro de uma organização. A organização faz parte da nossa vida no presente e, de alguma forma, também fará do nosso futuro. Imagine quando você passa na rua e alguém ou algumas pessoas que trabalham com você lembram você como assim, nossa, lembra aquela pessoa que era assim, assim, aqui dentro? Olha lá ela passando na rua. Ou então, é lembrada dentro da organização assim, nossa, aquela pessoa mal-humorada fazia mal para a gente aqui dentro da empresa. Eu posso ser lembrada, de alguma forma, hoje, como também daqui a um tempo, da pessoa lembrar daquilo que, na verdade, da minha ação que eu tive lá no passado. Reflita as suas ações e evite. Palavras de baixo calão. Não preciso falar muito sobre o que é isso, né? Se a gente já não pode falar palavras mal-educadas, palavras grosseiras dentro da nossa casa, imagine eu falar esses tipos de palavrões dentro do meu ambiente organizacional. Falar o que vem na cabeça também é outro ponto bastante complicado. Nós chamamos daquela pessoa estourada. Ela não pensa para falar. O que vem na mente dela, ela vem e fala. E, às vezes, né, tem um ditado que fala que a palavra, às vezes, machuca mais do que um tapa na cara. Demonstrar cansaço, desmotivação e insegurança. Toda vez que pede para fazer alguma coisa, você mostra que, nossa, sexta-feira é seis horas da tarde, tipo assim, estou cansada. Desmotivado de fazer alguma coisa ou até mesmo inseguro de aprender alguma coisa. Assumir muitas tarefas, sufocando sua capacidade. O que o ser humano tem a mania? De querer mostrar que ele pode tudo. Então, ele acaba assumindo tudo o que se pede, tudo o que o líder pede, tudo o que o gestor pede, mas ele sabe que ele não vai ter condições de finalizar. E aí, o que ele faz? Ele acaba descontando esse estresse em uma pessoa que não tem nada a ver com essa situação pelo fato de ele não conseguir falar não. Sufoca a capacidade daquilo que realmente ele seria capaz, tipo assim, o limite dele. Ele ultrapassa o limite dele sabendo que ele não consegue chegar àquele objetivo no tempo propício. Descontrole emocional. São pessoas que, de repente, elas gritam, elas choram, elas jogam as coisas, elas batem na mesa, elas apontam o dedo no rosto das pessoas. Por algum motivo, às vezes até por assumir tarefa, acaba sobrecarregando esse descontrole emocional. Falar dos problemas pessoais. Isso também eu acho algo muito antiético. Embora, como eu sempre falo, nós ficamos muito mais tempo dentro da nossa organização do que dentro da nossa casa. Então, se a gente for pôr na ponta do lápis, por exemplo, eu entro no trabalho às oito, então eu saio de casa às sete, chego em casa às cinco e meia, seis horas, é tempo de eu tomar banho, comer alguma coisa, ir para a escola, ir para a faculdade, chego em casa às onze e meia da noite, que já está todo mundo dormindo. Então, no outro dia eu faço a mesma rotina. Significa que eu consigo ver as pessoas da minha casa só de final de semana. Com quem que eu vou desabafar? Com quem que eu vou conversar? Com as pessoas dentro do meu ambiente organizacional. Mas, nem sempre isso acaba dando certo. Porque eu falo do meu problema, eu exponho o meu problema para as pessoas e eu não sei a que ponto que eu posso confiar que isso vai ficar só entre nós. Quem dirá que esses problemas não poderão, de repente, sair para outros setores, sair para outras pessoas? Não digo que a gente não pode falar. Eu acredito até que dá para se desabafar um pouco, mas eu não preciso contar 100% daquilo que acontece no meu dia a dia. Não cumprir prazos e metas. Às vezes a empresa dá prazos para que eu entregue alguns relatórios, me dá meta para que eu possa chegar ao objetivo financeiro, ao objetivo de vendas, de produção de uma organização e eu não consigo cumprir. Algumas empresas hoje, pessoal, elas realmente dão três meses para que seja cumprido principalmente metas. Se essas metas não conseguirem ser cumpridas no tempo estabelecido, a empresa acaba demitindo o colaborador e trazendo funcionário novo para que possa estabelecer novamente novas metas. Não respeitar a hierarquia. A hierarquia já existe desde a época das nossas famílias. Tataravós, bisavós, avós, pais, filhos, netos, bisnetos, tataranetos e assim sucessivamente. Mas a gente pode analisar que antigamente essa hierarquia familiar realmente era respeitada. Hoje, nem tanto mais. Dentro de uma empresa, já se paga gestor, líder, gerente para que eles possam resolver os problemas que surgem dos demais colaboradores. Então, na verdade, é muito antiético eu sair da minha alçada, não passar pelo meu supervisor e ir direto no meu gestor para que ele possa resolver o meu problema. Sendo que eu tenho ali um intermediário que possa fazer isso. Justificar os erros colocando a culpa nos outros. Isso acontece muito. A pessoa que não é capaz de falar eu errei, eu estava desatento, eu não prestei atenção no que era para fazer. Sempre tem o coitadinho que vai levar a culpa. Eu tenho alguma coisa para entregar como prazo e eu não consigo entregar e eu coloco a culpa na pessoa que estava imprimindo. Eu coloco a culpa na pessoa que tinha que assinar. Mas eu nunca falo que eu poderia ter feito isso anteriormente para que não pudesse ter esses problemas lá na frente. e eu tenho que dar porque sol precursor isso anteriormente. Para então depois